Olá, seja bem-vindo ao canal GoldShape. Muita gente costuma treinar sozinho sem o acompanhamento de um personal trainer. E até dá para entender, afinal, você conhece o seu corpo e seus objetivos melhor do que ninguém. Então, por que ter alguém do seu lado falando o que você deve fazer? Mas vamos ver neste vídeo os 5 erros mais comuns que quase todo mundo comete quando treina sem acompanhamento especializado. Lembrando que o objetivo deste vídeo não é proibir ninguém de treinar por conta própria, mas sim apontar falhas comuns, te ajudar a encontrar solução e melhorar o desempenho dos seus treinos. Vamos começar pelo primeiro erro mais comum e também o mais prejudicial, que é exagerar nos exercícios. É surpreendente a quantidade de pessoas que não conseguem se imaginar fazendo menos de 5 séries por exercício. Porém, é importante destacar que, especialmente para os iniciantes, 2 ou 3 séries já são suficientes para estimular o crescimento muscular. Muitas vezes, essa mentalidade é influenciada pelos atletas profissionais de fisiculturismo, que não podem ser comparados com a maioria das pessoas. E eles conseguem atingir esse nível porque, muito provavelmente, usam anabolizantes ou estão em um estágio avançado de treinamento, o que lhes permite levantar cargas muito mais pesadas e realizar uma quantidade maior de séries. Então, se você é iniciante ou intermediário, é essencial adequar a intensidade e o volume dos seus treinos ao seu próprio nível de condicionamento. O segundo erro é focar excessivamente em um grupo muscular. Outro erro comum que muitas cometem é focar em um único grupo muscular e deixar de lado os outros. É normal que a gente tenha metas específicas para o nosso corpo, como desenvolver os braços, por exemplo. Porém, é importante lembrar que os músculos do nosso corpo dependem um do outro. Treinar intensamente apenas um grupo muscular e deixar os outros de lado pode criar um desequilíbrio muscular e aumentar os riscos de lesões, além de deixar o físico desproporcional. Para alcançar um corpo harmônico e simétrico, é necessário treinar todos os grupos musculares de forma equilibrada, dedicando atenção igual a cada um deles. Dessa forma, você vai ter resultados mais completos e diminuirá o risco de ter assimetrias. A única situação em que você pode focar em um único músculo mais do que os outros é se ele estiver com sérias dificuldades em se desenvolver. O terceiro erro é não ter o conhecimento básico de anatomia muscular. Este é um erro muito grave cometido por muitos que treinam sozinhos, pois é essencial entender que os grupos musculares estão interligados e que o desenvolvimento de um músculo pode influenciar no desenvolvimento dos outros. Além disso, é necessário respeitar o tempo de descanso entre os treinos de grupos musculares relacionados àquele que você está treinando, para permitir uma boa recuperação muscular e evitar o catabolismo. Este conhecimento é essencial na hora de estruturar um treino adequado. Por exemplo, exercícios diferentes podem recrutar os mesmos grupos musculares. Por isso, é importante saber como organizar esses exercícios de forma inteligente e equilibrada em seu treino. E para te ajudar a organizar os seus treinos e os exercícios de forma eficiente, nós criamos as Fichas Gold, que são treinos já estruturados, levando em conta esses três pontos que falamos até agora, para você não se preocupar com nada, além de realizar os exercícios e ter mais resultados em pouco tempo. Para ter acesso às fichas, é só clicar no primeiro link na descrição. O quarto erro é ignorar os detalhes. Muitas vezes, pequenas coisas podem fazer uma grande diferença nos resultados do seu corpo. Por exemplo, o aquecimento, que é frequentemente negligenciado, mesmo sendo rápido e fácil de realizar, prepara o corpo para a atividade física e reduz os riscos de lesões. Um outro detalhe que muitas pessoas ignoram é o alongamento. Porque manter um mínimo de flexibilidade é crucial para evitar lesões e melhorar a amplitude dos movimentos. Então, não subestime essas práticas aparentemente simples e esteja atento aos detalhes que podem, a longo prazo, fazer uma grande diferença no seu shape. O quinto erro é não periodizar o treino. A falta de periodização nos treinos é um erro que pode te impedir de melhorar a sua performance e os seus resultados ao longo do tempo. A periodização envolve a manipulação das variáveis do treino, como volume, intensidade e técnicas. A periodização adequada permite que o seu corpo se adapte gradualmente aos estímulos criados, evitando a estagnação e dando continuidade ao seu progresso. É necessário você mudar a sua ficha de treino a cada 3 meses aproximadamente para continuar desafiando o seu corpo e conseguir resultados consistentes. Então, se você optar por treinar por conta própria, esteja atento a esses erros e busque corrigi-los. Lembre-se de não exagerar nos exercícios, treinar todos os grupos musculares de forma equilibrada, prestar atenção aos detalhes, adquirir conhecimento básico de anatomia e aplicar a periodização em seu treinamento. E se você gostou do conteúdo, deixe o seu like e se inscreva no canal para receber mais dicas toda semana. Eu vou deixar aqui na tela um outro vídeo mostrando os 3 sinais que indicam se o seu treino foi bom ou não. É só clicar no vídeo que vai aparecer. Um forte abraço e até a próxima.